Ex-funcionário não tem direito de permanecer em plano de saúde que foi integralmente custeado pela empresa. A permanência só é possível se o ex-empregado tiver contribuído regularmente com o plano à vigência do contrato de trabalho. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. Só tem direito de permanecer em plano de saúde coletivo o ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa que tenha contribuído diretamente com o plano durante o período em que esteve na empresa. Para os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, os pagamentos realizados a título de coparticipação em consultas e procedimentos médicos não contam como contribuição. A tese foi adotada no julgamento de um recurso do Bradesco Saúde contra a decisão da Justiça de São Paulo que garantiu a uma aposentada o direito de permanecer no plano de saúde por tempo indeterminado. Os magistrados paulistas consideraram que a falta de contribuição direta por parte do empregado não retira o caráter de benefício trabalhista do plano de saúde no período de aposentadoria. A relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, explicou que a lei que regula os planos de saúde, regulamentada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, autoriza o direito de manutenção de empregado no plano coletivo empresarial desde que haja contribuição prevista na mesma lei. E segundo a ministra, a legislação descarta a coparticipação do consumidor como contribuição. Todos os ministros da terceira turma acompanharam o voto da relatora.